Você dizia que me amava e me queria E a alegria meu coração se refez Abriu a porta, se fez sua moradia Quando é agora você me deixa de vez Meu coração tá sofrendo por você Eu já tentei que esquecer, mas fui em vão Eu não consigo dominar o meu querer É impossível me esconder dessa paixão Eu não consigo dominar o meu querer É impossível me esconder dessa paixão Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão Tem nada não, eu tenho fé que Deus abre uma porta E você vem de volta me pedir perdão Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão Eu tenho fé que Deus abre uma porta E você vem de volta me pedir perdão Eu dava tudo o que você pedia Fazia tudo só pra te ver mais feliz Troquei suas mágoas por mais alegria Eu te dei tudo, mas você não quis Você se foi, nem sequer me disse adeus Nem ao menos me comunicou Todos os seus sonhos, sonhos, sonhos meus Não sei porquê me abandonou Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão Tem nada não, eu tenho fé que Deus abre uma porta E você vem de volta me pedir perdão Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão Eu tenho fé que Deus abre uma porta E você vem de volta me pedir perdão Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão Eu tenho fé que Deus abre uma porta E você vem de volta me pedir perdão Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão Eu tenho fé que Deus abre uma porta E você vem de volta me pedir perdão Ai paixão, eu sem você sou tranela sem portão E você vem de volta a porta